Hoje também o Marcos Gouveia foi a outro lugar também com problema de falta de asfalto. Só que em Aparecida de Goiânia. Fica na rua do CEMEI, lá no setor Vilagem de Garavelo. A situação está bem difícil também por lá, principalmente para os pais que precisam levar os filhos pequenos. Falto buracos que atrapalham a circulação de carros e pessoas. E olha só a rua Paris, onde é a entrada do CEMEI à Zélia de Oliveira. Para deixar os filhos, os pais têm que estacionar longe e descer a pé ou enfrentar os desníveis da pista em frente ao portão. E ainda assim, eles têm que manobrar num espaço reduzido para conseguir sair. Tem pai corajoso que arrisca descer a rua, mas olha a situação. Aqui eu estou precisando passar um asfalto aqui, né rapaz? Tempo de chuva aqui, você não entra aqui com carro não. Até de a pé fica complicado. E sempre está assim, sempre foi assim. Às vezes joga massa asfalto para tentar resolver, joga cascar, mas... Isso aí é só passa, só um tapetinho para falar que fez alguma coisa, mas não adianta nada não. Eu opto por deixar meu carro ali na parte de cima e descer com meu filho, porque é muito risco dos carros ficarem se encostando. Lógico, os pais buscam um conforto melhor para os filhos, né? O CEMEI é excelente, mas o acesso acaba sendo dificultado. O Elkisley até tentou descer, mas teve que dar ré. Antigamente eu desci por aí, mas como é que desce por aí agora? Só passar uma caminhonete, um jipe, para descer por aí, porque carro mesmo desce não. Um morador compartilhou com a gente este vídeo de um caminhão de lixo que caiu num dos buracos ao tentar passar. Descer a rua do CEMEI é complicado, se você tá a pé e até mesmo de carro, porque é uma verdadeira pista de obstáculos por causa dos buracos. Buracos não, crateras. Todo cuidado é pouco para você não se machucar ou cair aqui. E olha só, você acha que isso aqui é uma pedra? Na verdade isso aqui é um pedaço da massa asfáltica do que foi jogado nesse trecho aqui. Impossível se deslocar por esse pedaço. A Rosemary mora aqui no fim da rua há dois anos. Já foram várias as tentativas de pedir uma solução para a prefeitura. E ela nos contou sobre vários acidentes que já aconteceram aqui e como fica a situação na época da chuva. Os filhos caem num buraco e machucam a mãozinha. E quando chover também já não levam ele para a escola, porque se não tem cuidado a chuva, a água leva a gente. Pagam 300 e pouco de importe mesmo que nada, né, porque a gente não vê resultado. A gente fica, né. Infelizmente vai demorar um pouquinho, viu? A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida informou que a prefeitura busca recursos para executar a galeria pluvial e depois terminar a pavimentação do setor Vilagem Garavelo. A expectativa é que até o fim dessa gestão, ou seja, no fim do ano que vem, né, porque quando acaba, todas as ruas habitadas e com rede de água sejam asfaltadas.